Você sabe da onde surgiram as histórias de cavaleiros? Olá, eu sou a Mariana e nesse vídeo você vai descobrir como aconteciam as cruzadas. Na Idade Média, os nobres não tinham muitas ocupações. Eles eram donos de filmes e tiravam basicamente o seu sustento e o seu luxo do trabalho dos camponeses. E com todo esse ócio, qualquer desculpa era desculpa para entrar em guerra com outro nobre. Mas isso não era nada bom, nem para a economia, muito menos para a Igreja Católica, que precisava manter a ordem para que os seus feudos continuassem em paz e assim recebessem os seus impostos. Com isso, surgem as cruzadas. Como se a Igreja dissesse, não briguem entre si, briguem contra alguém que podemos conquistar a terra, as cruzadas eram como se fossem expedições. A população da Idade Média a admirava e idolatrava os cavaleiros e realizava as cruzadas. Porém, essas batalhas tinham muito mais a ver com política do que com essa história de bravura e heroísmo de um cavaleiro que salva uma dama em defesa. Para entendermos melhor o porquê aconteciam as cruzadas, temos que lembrar que a maior autoridade durante a Idade Média era a Igreja Católica. Esses líderes religiosos estavam acima da nobreza e eram responsáveis de, além de cuidar de assuntos religiosos, também de assuntos políticos. E quem organizava as cruzadas era a Igreja. As cruzadas aconteceram principalmente dos séculos XI até o século XIII. Não é certo, diziam que essas batalhas aconteciam para que a Igreja Católica reconquistasse a Terra Santa. Como Jerusalém fica na Ásia, os árabes a conquistaram facilmente e eles proibiam que fossem feitas peregrinações de fiéis ao Santo Sepulho e a regiões onde viveu Jesus. Então cabia aos cavaleiros retomarem a terra. Mas como eu já disse, além disso, também tinha muita política envolvida. Mas claro que isso não ficava explícito para a população. Ah, o termo cruzada é o tanto quanto recente. Essas disputas ganharam esse nome porque carregavam símbolos de cruzes. Igual esse que está aparecendo aí para vocês. Além disso, também eles cruzavam a Europa para ir até o seu destino. Mas a época que aconteciam eram chamadas de guerras santas. Os cavaleiros se dividiam em algumas ordens. A mais famosa delas é a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo no Templo de Salonó. Que conhecemos como Ordem dos Cavaleiros Templários. Dela participavam nove cavaleiros. O objetivo deles era proteger os cristãos peregrinos em Terra Santa. Mas tenho que lembrar mais uma vez que isso era apenas o que diziam. Mas sabemos que tinha muito mais coisas envolvidas. Quem fazia todos os registros das cruzadas e dos cavaleiros era a Igreja Católica. Ela registrou nove cruzadas. Mas vamos ver apenas as quatro primeiras. Já que essas podemos encontrar mais informações. E é sempre sobre elas que caem nas provas e nos vestibulares. Mas se você, assim como eu, gosta de saber os detalhes da história. E além do conteúdo que cai nos vestibulares. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. E deixar nos comentários um assunto histórico que você gostaria de conhecer mais a pouco. Com o comentário que tiver mais curtidas, eu vou gravar um vídeo só sobre esse tema. Ao decorrer da história, tiveram as cruzadas oficiais e as não oficiais. Essa cruzada ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos. Foi como uma pré-cruzada. Mas não é considerada uma cruzada oficial. Como as que veremos a seguir. Porém, ela teve muita importância. Nessas decisões que tomaram posteriormente. Essa sim, podemos dizer que teve um cunho totalmente religioso. Nessa época, a igreja já dizia da importância da reconquista do território da Terra Santa. Mas ainda estavam se organizando para fazer isso. Foi então que Pedro, conhecido como Pedro, o Eremita. Consegue convencer algumas pessoas da importância da tomada do território. Estavam sobre o domínio dos árabes. E imediatamente. Então, marcham em direção à Terra Santa. A maioria eram monges. E fizeram isso sem o apoio da igreja. Em dia de 1096, chegaram a Constantinopa. Que pertencia ao Império Bizantino. Se pesquisarmos a fundo, podemos encontrar várias versões dessa história. É difícil dizer o que realmente aconteceu. Em alguns documentos, podemos encontrar que saquearam casas em Constantinopa. Outros dizem que o próprio Pedro foi conversar com o Imperador Bizantino, Aleixo Romero. Em busca de apoio. Mas foi negado. Mas independente do que realmente tenha acontecido, Pedro e seus seguidores chegaram na fronteira da cidade muçulmana. E até passaram um tempo atampados lá. Mas, como nenhum tinha preparo militar. E os recursos eram bem limitados. Foram derrotados, sem muito esforço. A primeira cruzada aconteceu em 1096. E foi coordenada pelo Papa Urbano II. Vendo a cruzada dos rendigos, percebeu que era possível chegar até os árabes. O Papa chama os reis e os nobres, ou melhor, quase como uma convocação. Para que se preparassem para a batalha da Reconquista da Terra Santa. Tanto que, essa cruzada ficou conhecida como a cruzada dos nobres. O seu discurso foi religioso. Porém, conquistando aquele território, eles teriam mais acesso ao comércio do riente. Sem falar que a posse de mais terras significava mais poder. Além de prometer parte da Terra para os nobres, o clero também garantiu que quem participasse dessa batalha teria a salvação. Tudo foi organizado. Ao contrário da cruzada dos mendigos. Eles se armaram com espadas e escudos. E prepararam os cavalos. Todos levando a cruz vermelha que eu já mostrei para vocês. Eles batalharam praticamente contra todas as cidades que passavam. Mas mesmo com muito preparo, também enfrentaram dificuldades com recurso. Em 1927, os 10 mil homens chegam a Constantinopla. Lá, eles prometem, em troca de ajuda, parte da Terra e conquistariam. Nesse mesmo ano, conquistaram a cidade de Jerusalém. Essa cruzada, ao contrário das outras, não tinha o objetivo de conquistar terra. Mas sim, manter a terra que já estava sobre o seu domínio. Foi uma cruzada de proteção e defesa. Porém, falharam. Já que os muçulmanos reconquistam Jerusalém. Mas, apesar de perderam Jerusalém, os cavaleiros e seus comandantes tiveram uma boa visão de guerra. Vendo que não seria possível proteger a cidade, avançam para outro território europeu, que tinha sido conquistado pelos árabes. Lisboa. Como grande parte do exército ibérico estava tomando a Terra Santa, Lisboa não estava tão protegida. Com isso, os cristãos tomam ela. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Porque os reis europeus, sobre o comando da igreja católica, tentavam reconquistar Jerusalém. E perderam lá na segunda cruzada. O que os que lutaram nela foi o famoso que cai do coração de Leão, que era rei da Inglaterra. A Cruzada dos Reis, estrategicamente, foi bem parecida com a primeira cruzada. Primeiro, os reis e suas tropas foram conquistando as cidades pelo caminho. Mas, ao contrário da primeira, eles não conseguiram conquistar de cara Jerusalém. Para encurtar a história, todos os reis morreram nessas batalhas conquistando o território no caminho. Sobrando apenas o Ricardo Coração de Leão. Como você deve imaginar, após muitas batalhas, ele e seu exército estavam muito enfraquecidos. E também com poucos suprimentos. Mas, não deixavam de ser fortes. Então, o líder dos árabes, o Saladino, com receio do que poderia acontecer se uma batalha se estendesse por muitos dias, propõe um acordo com o Ricardo. O acordo tinha um grande caráter religioso para os cristãos. Eles combinavam que Jerusalém iria continuar pertencendo aos árabes. Mas, quem dava os cristãos, eles permitiriam que fosse feita a peregrinação pelos fiéis. Agora, se você parar para fixar, esse acordo seria perfeito, não é? Porque o que o Papa dizia para motivar as cruzadas, era de retomar o território para fazer as peregrinações cristãs. Certo? E agora, com o acordo entre o Ricardo Coração de Leão e o Saladino, tudo estava resolvido. Fim de guerra. Mas, é aí que você se engana. Eu repeti várias vezes ao longo do vídeo, o que diziam oficialmente para as pessoas que as guerras santas tinham caráter religioso. Mas, por trás delas, haviam muitos outros interesses. Como comerciais, políticos, econômicos. E essa última cruzada que veremos, mostra justamente isso. Já que, se fosse só pela peregrinação, depois da terceira cruzada, não haveria mais confronto. O Papa, no senso terceiro, ordena um ataque à Constantinopla. Para que a Igreja Católica e as nações, sob o seu comando, tivessem controle do Mar Mediterrâneo. Favorecendo, assim, os seus comércios. Nesse momento, eles conquistaram Constantinopla. Mas, a história dessa cidade é bem longa. Então, deixa o seu joinha para saber que você quer um vídeo só sobre Constantinopla. E aí, gostou do conteúdo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.